Cunho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno a luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário, um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos, de cumprir a promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece, verdades sublimes, contidas nos evangelhos, que hoje o cristão professa. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos, abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Raiou a codificação, ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário, um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos, de cumprir a promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece, verdades sublimes, contidas nos evangelhos, que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos, de cumprir a promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece, verdades sublimes, contidas nos evangelhos, que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, mais a carne desce, cumpriri a transversão de Jotw게, E aí